Eu encontrei amor quando não quis mais procurar O meu amor, o quanto levou, foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei, até quem me vê Lendo jornal na fila do pão, sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor, a gente é que sabe pequeno Ah, vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o caso for, onde irá pra eu? Levo essa casa numa sacola Larará, larará, larará Eu encontrei um e quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Eu não me preocupar Ter fé e ver Coragem No amor E só de te ver Eu penso em trocar A minha TV Um jeito de te levar Um jeito de te levar Um jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira E ir onde o vento for E para nós E pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar Ah, vai, me diz o que é o que é o que eu quero Sossegue o que eu te mostro Alguém a fim de te acompanhar E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora Pego carona Pra te acompanhar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, ah 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 ah